E aí galera, beleza? The King's Uno na área. Hoje com mais um unboxing, aliás um mega unboxing, dos itens de edição limitada de The Last of Us Part 2. Começamos com um controle DualShock 4 de edição limitada. Esse é o meu quinto controle de edição limitada para Playstation 4. Tirado ele da caixa. Ele tem uma cor cinza metálica. Tem a estampa da tatuagem de Samambaia da Ellie, num dos lados do controle. Com o símbolo de The Last of Us Part 2 estampado na parte do touchpad. Esse controle é bem diferente de outros que eu tenho, com cores chamativas. Ele é bem discreto, todo em tons de cinza e com os botões em branco. Um design muito elegante, muito bonito, gostei. O segundo item do nosso unboxing é um headset, um headphone, de edição limitada. Do The Last of Us Part 2, é um headset Gold com um 7.1 Surround. Ele vem com uma pendrive, pois deve ser conectado através de Bluetooth no Playstation 4. Vem um cabo para recarregar os headphones. E inclui mais um cabo, se quisermos utilizar ele conectado no Playstation 4, sem ser pelo Wi-Fi. O headset Gold, de edição limitada de The Last of Us Part 2, tem basicamente a mesma cor do controle. Um cinza escuro, meio metálico. Na parte de dentro do fone, tem o símbolo da Samambaia, tatuagem da Ellie novamente, igual que vimos no controle. Eu já utilizei os headphones Gold anteriormente e posso confirmar que ele tem um ótimo som 7.1 Surround. Dependendo do tipo de jogo, você pode usar um aplicativo onde você baixa gratuito na Store e você pode adaptar para o seu estilo de jogo. Então você baixa o aplicativo, instala o estilo de jogo que você quer e nele próprio tem um botãozinho do lado para você alterar essas opções. Eles são bem confortáveis, apesar de não serem muito grandes, adaptam-se bem ao tamanho da orelha do utilizador. Eu gostei muito e com certeza vou utilizar bastante. Um headphone desse normalmente custa no mercado por volta de 100 euros e o controle 60, 70 euros. Continuando com o nosso Mega Unboxing, agora é a vez da mochila de The Last of Us Parte 2. Tem um símbolo dos Fireflies na frente estampado. No Brasil a gente chama de Vagalumes e em Portugal são os Pirilampus. A mochila é bem detalhada, bem resistente. Também vai ser um item que vou utilizar bastante. Ele tem um detalhe bordado atrás também. Eu como sou um grande fã de The Last of Us Parte 2, estou adorando e aumentando a minha coleção. O próximo item é uma jaqueta de moletom de The Last of Us Parte 2. Tem um símbolo na frente, em branco. É um produto oficial, licenciado. Tanto a mochila quanto a jaqueta. E atrás tem o símbolo novamente dos Fireflies estampado como se fosse pintado. E mais um item de merchandising, que é a carteira de The Last of Us Parte 2. Com o mesmo símbolo dos Fireflies. E com porta-moedas. Esse vídeo não é patrocinado, mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Playstation Portugal, por ter enviado esses dois acessórios, tanto o controle como os headphones, através de uma promoção quando teve o lançamento do The Last of Us Parte 2. E esse foi o mega unboxing do canal dos itens de The Last of Us Parte 2 de edição limitada. Os headphones wireless gold. O controle de edição limitada de The Last of Us Parte 2. A mochila, a jaqueta e a carteira. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Pode deixar um comentário. E se inscreva no canal para mais vídeos. Isso me ajuda bastante. Valeu! Tchau! Tchau!